Termino de mais uma sessão ordinária aqui na Câmara de Vereadores do município de Pacajus, como é de praxe, aqui ao meu lado, o vereador Rodrigo Araripe. Ele que, na verdade, usou do segundo expediente e fez alguns levantamentos, Rodrigo. Fala um pouquinho sobre a sessão e o segundo expediente em si. Bom dia. O Chico, a sessão foi rápida, né? Foi uma sessão tranquila, né? Sem muito problema. Nós apresentamos um projeto para que as crianças especiais com deficiências físicas ou mentais possam ter o atendimento em suas residências. E aí já foi aprovado o projeto de indicação e espero que a Secretaria de Saúde possa desenvolver da maneira que achar mais justo para que possa vir atender essa esfera da população que sofre devido à falta de atendimento que tem nos postos de saúde, que nós já sabemos, a falta de médica, a falta de medicamento que nós estamos sofrendo. Tanto que é que foi o assunto do segundo expediente agora, que eu usei a tribuna para mostrar à população que eu fui ao bairro do Bamburiti, foi um posto de saúde que as pessoas me chamaram. Chegando lá é um posto grande, com muitas pessoas, com a gente sabe, mas são duas equipes e há seis meses só tem uma equipe, uma médica. A médica chegou no horário, muito atenciosa e as pessoas gostam muito dela. Mas a demanda para você conseguir uma ficha, Chico, você tem que chegar duas horas da manhã. Três horas da manhã, pessoas de 78, 80 anos na fila para poder ser atendido. E quando você recebe uma ficha, você é só atendido à tarde. Ou seja, é um sofrimento muito grande. Mais uma vez, nós estamos reclamando sobre a saúde de Pacajus porque é o gargalo, é onde as pessoas precisam de ter um atendimento e precisam ter um remédio e não estão tendo. Você vê o posicionamento do Velho Educácio em corrigir em alguns momentos ali na questão que a saúde de Pacajus não fica a desejar para os demais municípios. Mas eu não tenho que estar preocupado com outros municípios. Nós temos que se preocupar com a saúde de Pacajus. Porque você vê, como eu ouvi o prefeito falar, que tem 8 milhões na conta. E para que esse dinheiro? Para ficar mofando? Tem que ser gasto com a saúde, tem que contratar médicos, tem que comprar remédio. O Estado não repassa compra. Tem que dar um jeito para resolver. Nós não podemos é ficar nessa pendência e sempre dizer a saúde é ruim em todo lugar. Porque é ruim em todo lugar, nós precisamos massacrar a população de Pacajus. Essa é a nossa briga. Essa é a nossa luta. E a gente vem recebendo esse apoio, tanto pelo Facebook, como pelo Instagram, pelas redes sociais, onde a gente utiliza muito, mas para as pessoas compartilharem mesmo os vídeos, para que os gestores, só assim, eles tendo vergonha do que acontece em Pacajus, possam começar a resolver esses problemas. Porque não é mais admissível. Nós estamos em uma cidade de 80 mil habitantes. O hospital não presta, o Raul X não presta, os postos de saúde faltam médicos, faltam medicamento. Ou será, Chico Neto, você que faz entrevista em todo canto, ou nós estamos faltando com a verdade? É uma reclama de tal população, seja nos programas de rádio ou de televisão. Como é que você vê a dificuldade, né, dos municípios encontrar os profissionais na área da saúde, no caso, os médicos? Porque não querem pagar. O município não quer pagar o dinheiro que justo. Ah, você reclamava muito dos cubanos, dos cubanos, saiu o programa e agora está faltando. Sim, pois é. Então tem que se resolver de outra forma. Se não tem médico que pague um salário justo, para que os médicos venham e parem de perseguir profissionais da saúde, como a vereadora Elane falou aqui, que os maqueiros, aquelas pessoas mais humildes, estão dando 16 plantões e não estão recebendo. É um absurdo essa perseguição maldita que está instalando em Pacajus, que deixa a gente, às vezes, Chico, a gente vai perdendo a paciência mesmo, porque a gente cobra tanto uma gestão voltada para o social, voltada para a população. A gente vê até alguns acessos na área do esporte, na infraestrutura, mas o principal, que é cuidar das pessoas, parece que as pessoas não estão enxergando. Rodrigo, dentro das reivindicações, dentro do seu reclame, defendendo, claro, causas referentes ao município de Pacajus, qual foi daquelas que você, assim, reclamei e o prefeito atendeu? Não, já teve. Olha, nós reclamamos antes do laboratório do hospital, o laboratório voltou atendendo na plenitude perfeita, e agora a gente sabe que só atende 25 pessoas, prioridade, 25 pessoas normais. Uma cidade de 80 mil habitantes, que os postos de saúde não funcionam, é difícil você pegar receita porque você não consegue falar com o médico, é difícil tantas coisas, e aí... Mas há acertos, tem que tirar, dizer, tem algumas coisas funcionando legal, mas o problema é que a saúde me deixa irritado, porque eu vejo, eu recebo, eu atendo diariamente 10, 15 pessoas para me resolver problema. E a gente consegue, uma hora consegue uma vaga no canto, uma hora consegue uma vaga no outro, consegue um remédicamento, mas você não tem condição. Tem hora que não consegue? Tem hora que não consegue, e eu vou dizer o quê para aquela pessoa? Ela olha para mim, mas você é vereador, você consegue, e ela não entende que eu não tenho poder para isso. E aí, a gente se vê e esbarra, e as pessoas, às vezes, olha, a criança que tem medicamento, é controlado, passa, às vezes, seis meses sem receber o medicamento, Chico Neto. Isso dói para um pai de família que tem, você que é pai, sem mais. Se vamos cipor um pouquinho, senhores gestores, no lugar das pessoas que estão aí atrás nos vendo, que precisam comprar o medicamento e não têm o dinheiro, que passam seis, ou três, ou dois meses, você passar 15 dias esperando um remédio é ruim? Quem dirá? Dois meses, três meses. Como eu recebi na rua essa semana lá, uma mulher com a zona fricha para a mãe, a mãe ia ficar cega, e eu tive que ir, eu comprei. Mas eu não posso comprar toda hora. Então, essas coisas, é que a gente fica chateado, porque a gente reclama, 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 e a gente vê acontecendo outras coisas. Se tem dinheiro para tudo, mas para a saúde não tem, como é que é essa balança? Eu acho que o principal é saúde e educação. A educação já afundou, fomos o quinto, no número de seis. É um absurdo. Quer dizer, a gente nota assim também, que às vezes o questionamento é como, quando a coisa não funciona, sobrecarrega o vereador. E é justamente que o vereador reclama para que a coisa funciona, para não sobrecarrega o vereador. É por aí, Rodrigo. Claro, e aí você vê, o que mais deixa chateado, é as pessoas não calçarem a chinela da humildade para tentar resolver o problema da população. Em vez disso, ele pega fantoches, pessoas que recebem dinheiro de maneira obscura da prefeitura, recebem dinheiro sem trabalhar, por empresas terceirizadas, e manda para a emissora de rádio denegrir a imagem do vereador, porque falou isso, ou falou aquilo outro. Aonde pessoas que vão a esse medicamento? Eu estou lutando pela tua família, pelo teu filho um dia, pela tua avó, pelas pessoas que um dia podem utilizar aquele hospital ou um posto de saúde. E aí sim, tu vai pensar e refletir. Porque não é um salário mínimo que tu recebe para denegrir a imagem das pessoas e não entender que o trabalho do vereador é esse, é fiscalizar e legislar da maneira verdadeira, sem inventar história. Sem mentira. É o que eu tento fazer para a população. Olha, é muito importante esse questionamento toda quinta-feira. Aliás, nas redes sociais aí, essa ferramenta que é muito poderosa, veio justamente para ajudar. Eu acho que a população hoje enxerga tudo. Não dá, a gente postou um vídeo, acho que foi terça, foi quarta-feira, tem quase 15 mil visualizações para um município como o Pacajus, entrou em quase todas as casas. Então, as pessoas não conseguem mais enganar. Ela engana só um certo tempo, mas o tempo todo não. Então, o trabalho tem que ser esse, eu acho que o trabalho do vereador é esse, eu respeito cada qual o vereador faz a sua maneira de trabalhar, mas a minha jogando a transparência mesmo. Porque você entender que está errado, talvez, que é o político, a gente viu uma frase esses dias, o político só tem medo de uma coisa, do povo, e é o povo que vai dar a resposta. E o povo é que está sofrendo nesse momento. O trabalho que continua. O trabalho que continua, meu trabalho é esse, é focado, é tentando resolver problemas, como fui ao gabinete do deputado Nezinho, que não votei nele, mas cheguei lá, me atendeu com muita cordialidade, entreguei um ofício solicitando recurso para a saúde do município de Pacajus, e recurso para fazer a pavimentação do bairro da Adegama. Espero que possa desenvolver junto com o Estado, mas na conversa com o deputado, ele disse, olha, você sabe que Pacajus está em Nadiplente, eu digo Nadiplente por quê? Pela folha elevada do município. Então, essa dificuldade é que... Tem que ter responsabilidade fiscal. Essa dificuldade é que vocês vão ter que resolver, porque a nossa cobrança, a nossa luta de buscar recursos, fui a Brasília, protocolei, pedi, sempre buscando recursos para o município, né? Já consegui recursos junto com o deputado Domingos Neto, quase 614 mil reais na saúde do município, então, assim, a gente sempre procura ajudar, mas a contrapartida para a gestão, para o povo, é o que a gente espera que isso aconteça e acabar com essa perseguição que tem dado a diminuída. Tomara que seja extinta do Pacajus. Obrigado, vereador. Valeu, Chico Neto, abraço, Alex. Fica até a próxima aí. Parabéns à nação de Colônia. Ah, parabéns a todos os torcedores do Fortaleza, né? Que foram campeão do Nordeste, eu acho importante. Futebol é isso. Nós somos adversários, não inimigos, né? E parabenizo mesmo de coração, espero que o Fortaleza faça um grande campeonato brasileiro, que é bom para o Ceará, é bom para o Fortaleza, né? Espero que o Ceará... O Feijão suba. Também, eu acho que quanto mais time na Série A do nosso futebol, é importante para movimentar essa festa, né? Que é muito bacana, eu que sou apaixonado pelo futebol, desejo sorte ao mais querido, que é o Ceará Esporte Clube, e que o Fortaleza continue nessa missão aí, nessa missão, que ganhou três campeonatos em pouco tempo. Parabéns a todos os torcedores do Fortaleza. A pessoa, o Ceará e Pacajus aqui? Caramba, hein, bicho. Vão 2020? Nós vamos torcer para quem, Chico? Eu vou para o meu Pacajus. Eu também. Eu também. Abraço, Alex. Valeu.